O petróleo e seus derivados estão presentes em nosso dia a dia dos jeitos mais diferentes. Plástico, combustíveis, gás de cozinha, até em nossas roupas. Por isso, grande parte da economia mundial gira em torno desse produto. Apesar das fontes renováveis serem cada vez mais presentes, é o petróleo que é a fonte de energia para tantas atividades em todo o mundo. O técnico em petróleo e gás é o profissional que trabalha na produção desses derivados, garantindo a qualidade, exatidão e segurança nesse processo. Aqui na UFR tem o curso especialmente voltado para essa formação. Vamos saber no vocação de hoje. Combustível de avião, sacolinha de plástico ou o gás do seu fogão. Por detrás de tudo isso, pode ter certeza que está o técnico em petróleo e gás. A formação desse profissional aqui na UFR é ofertada junto do ensino médio, sendo assim o único curso da nossa universidade nesse modelo. Por isso, a entrada do estudante é diferente, feito quando irá ingressar no próprio ensino médio. Mas o que faz esse profissional? A professora Isabel Grova, que também coordena o curso, e a ex-aluna Luana Flores, contam para a gente. A área de atuação, a nível técnico, é muito parecida com a dos engenheiros químicos. Atuando na área de refinaria, pode atuar também em produção de petróleo, em plataforma embarcada, ou na petroquímica, que daí são os trabalhos com os derivados de petróleo. Não só com os combustíveis, como é o caso da refinaria, mas principalmente na área de materiais poliméricos. O técnico em petróleo, a gente já estaria habilitado a fazer concursos da Petrobras, que são operadores, então trabalha tanto nas refinarias, quanto nas plataformas. Operadores é operacional, então não tem tanto no nível de graduação, de gerenciamento, mas a gente consegue, durante todo o curso, aprender todo o processo da produção de petróleo, a refinaria. Então, a gente tem um conhecimento bem vasto de tudo o que acontece no processo de destilação de petróleo e produção. Ao entrar no curso, o estudante está optando por trabalhar na área petrolífera. Luana e Isabela contam para a gente como conheceram e decidiram fazer o curso. Quando eu terminei o fundamental, a oitava série, eu queria investir no ensino médio, eu queria já me preparar para a graduação. Então, na época, quando eu estava terminando a oitava série, eu queria um curso técnico. Então, eu cheguei a tentar ao TFPR, ao IFE, e daí eu também tentei na Federal, que daí o único era o técnico em petróleo e gás. O objetivo era ter um estudo de qualidade, para já estar preparada para a graduação. Bom, eu escolhi o curso porque eu estava navegando entre as opções que eu tinha de escola pública, e eu encontrei aqui, e parecia a melhor de todas, e realmente foi o que mais me agradou quando eu assistia os vídeos e tal. E daí eu escolhi um para cá e não me arrependi nem um pouco. Uma característica importante no curso é a autonomia do estudante nos estudos. Luana explica. O curso, ele te prepara para a vida, assim, porque não é um ensino médio comum. Você acaba tendo que ter muito mais responsabilidade do que você teria no ensino médio do estado, do município, porque você tem a liberdade que você teria numa graduação. Então, ninguém vai ficar pegando no seu pé para você entregar um trabalho, ninguém vai ficar realmente pegando na sua mão. Claro que os professores, eles dão muito apoio, você pede ajuda, eles estão ali. Só que você acaba tendo que lidar com muitas disciplinas. Então, além do currículo normal de ensino médio, né, todo inglês, matemática, português, que eu já deveria fazer, eu tinha uma carga horária muito grande com o técnico. Então, acaba criando um senso de responsabilidade muito grande para você conseguir lidar com as duas partes. Essas disciplinas específicas do currículo são o que possibilitam a profissionalização dos alunos. O curso, ele tem uma carga horária muito grande de laboratório, e daí eu percebi que eu gosto muito de trabalhar com química, e é isso que eu quero fazer. Então, foi uma direção muito boa que eu tomei no curso, assim, e as matérias daqui são bem diferentes da escola normal, e assim eu decidi que eu quero continuar para engenharia química. A gente tem, mescla as disciplinas teóricas com as práticas, né, com práticas laboratoriais. Então, a gente tem práticas de química, de física, física aplicada, química aplicada. As disciplinas de biogeografia abordam a parte ambiental também, que a gente considera bem importante, né. E a gente tem essa, digamos, essa característica do gosto pelas exatas, porque a carga horária de química, física e matemática é bem elevada. E as disciplinas teóricas ou práticas da parte técnica, elas acabam revisitando esse conteúdo de química, física e matemática, que são as áreas da engenharia química, né. Então, o curso, ele é em três anos, ele é todo semestral, e nesse período, é manhã e tarde, a gente vê todos os conteúdos do ensino médio. Então, todos estão abordados, desde artes, história, filosofia, mas toda a carga horária também de disciplinas técnicas. O professor Douglas Focken ressalta como o currículo funciona no dia a dia do curso. Tem uma boa parte do curso em que os alunos veem somente as disciplinas teóricas, na sala de aula, normal, e grande parte das disciplinas também são práticas, onde eles vêm aqui nesse laboratório, o laboratório de química, onde eles conseguem pôr em prática todos aqueles conceitos e teorias que a gente estuda também na parte teórica das disciplinas, no caso aqui de química. Várias disciplinas, elas também têm esse viés prático, como as disciplinas de física, disciplinas de biologia, onde os estudantes também vão para o laboratório e também colocam em prática todos essa parte teórica vista na sala de aula. O curso possui alguns diferenciais. O professor Douglas e a coordenadora Isabel apontam esses pontos positivos. Temos um grande diferencial de todas as nossas aulas e disciplinas serem contextualizadas. Então, a gente sempre traz essa relação com o cotidiano, para ficar mais fácil, inclusive, o entendimento dos conteúdos. A gente sempre também tenta relacionar com a parte prática. Então, como eu acabei de falar, a gente vê aqui no laboratório exatamente o que a gente vê na teoria. Então, fica muito mais fácil para o estudante conseguir entender os conceitos vistos na sala de aula. Como a gente está inserido dentro de uma universidade, a gente conta com todos os programas que existem da graduação. Monitoria, iniciação científica, extensão. E os nossos alunos, eles têm uma carga horária do curso. O novo plano pedagógico do curso, ele vai para 120 horas. Então, todos esses trabalhos extras, palestras, eles podem participar de tudo. Não só com os nossos professores do nosso curso, mas tem aluno que faz IC na engenharia química, na engenharia mecânica, até na medicina, na nutrição. Eles podem trabalhar com outras áreas, até para se descobrir, porque eles estão no ensino médio também. Só que isso tudo agrega conhecimento muito forte. E acredito que sim, que é um diferencial. Além de ser manhã e tarde, eles estarem o dia todo para fazer essas atividades, eles reveem muito os conteúdos. Então, o ensino acaba sendo bem diferenciado de um ensino médio técnico que não esteja dentro de uma universidade. Por ser um curso integral e de ensino médio, em que os alunos ingressam com mais ou menos 15 anos, estágios na área não são muito comuns nos primeiros semestres, mas podem acontecer mais no final da formação. Isabela reforça isso e, junto com a professora Isabel, mostra as alternativas que o curso oferece aos alunos que procuram experiências no mercado de trabalho. A gente tem uma dificuldade, a gente não tem o estágio obrigatório no curso, pela dificuldade, porque parece que a cada ano eles estão entrando no ensino médio mais jovens. E aí, abaixo de 16 anos, era uma dificuldade muito grande. Então, a gente não tem mais o estágio obrigatório no curso. Mas a gente sabe de muitos alunos que fazem o estágio como jovem aprendiz, inclusive em grandes empresas, indústrias, começam como jovem aprendiz, terminam o curso, conseguem ficar nas empresas, ou depois vão para a graduação, migram para outras áreas. Então, é bem interessante para o conjunto. A grande dificuldade, um pouco é, né? A grande dificuldade, em relativa, seria o fato de ter aulas manhã e tarde. Aí dificulta um pouco. A indústria tem terceiro turno, o trabalho da noite, mas para os menores de idade já fica um pouquinho mais difícil. É difícil porque a nossa grade horária, ela é montada assim, parte de manhã e parte à tarde, e vai variando conforme os dias. Então, assim, é difícil você fazer, tipo, estágio só de tarde ou só de manhã. Mas, assim, daria, tanto que nas grades passadas do petróleo, tinha estágio obrigatório, só que eles se formularam, colocaram mais horário de laboratório, para a gente poder ter a prática mesmo. E daí, agora não é mais obrigatório o estágio. Então, assim, não são muitos alunos que fazem estágio, mas o pessoal que já está para se formar mesmo, o quarto ano que consegue. Mas tem bastante gente que faz iniciação científica, que daí dá para conciliar bem os estudos com as atividades aqui da Federal mesmo. O que é muito legal aqui da Federal, principalmente do CEP, Petróleo e Gás, é que a gente tem a monitoria que os alunos dão. Aí, quando é, tipo, uma aula do último ano, pode vir o pessoal de fora dar aula para a gente, dar a graduação mesmo. E é muito bom porque é uma experiência muito diferente. Você aprende a ensinar os outros e, assim, é fantástico. Eu participei de duas monitorias de português e de física. E, quanto a existência, eu não fiz, só por causa de tempo e por causa da pandemia. Só que vários amigos meus fazem e, assim, eles adoram. E eles vão participar agora da CIEP. E, assim, vale muito a pena fazer. O que a gente consegue bastante com eles também são as bolsas de sede, monitoria. Então, muitos que precisam. E a bolsa permanência também, que vale para os nossos alunos também. Então, a gente sabe que tem muitos alunos que, né, pelas questões financeiras, têm essa ajuda também para se manter no curso. Ser o único curso de ensino médio em uma das maiores universidades do país tem muitas vantagens. Desde as mais pequenas e simbólicas, até aquelas que trazem importantes aprendizados. A gente entra aqui e eu fiquei muito chocada que não precisa pedir para ir no banheiro. É muito diferente, assim, do que eu estava acostumada no ensino fundamental. E é muito bom ter contato mesmo com o laboratório tão bem equipado. Os professores também são todos pultores, assim. E é muito diferente mesmo. Nós temos, na minha opinião, uma excelente estrutura. Claro, a gente sempre está melhorando, aprimorando, né? Mas a gente tem um laboratório próprio do curso de Química e um laboratório que a gente considera ele multidisciplinar. É onde tem as disciplinas de Física, de Biologia, de Materiais, de Ciências dos Materiais, Metrologia. A gente tem os laboratórios de Informática do setor, daí, né? Do CEPT. Mas esses dois são quase que exclusivos. O de Química é exclusivo do curso. E esse outro laboratório ainda divide com alguns cursos tecnólogos no horário da noite. Mas durante manhã e tarde eles são exclusivos dos nossos alunos. Então, a gente tem toda essa estrutura no nosso setor, mas a gente sempre tem visita técnica lá na Química, no Departamento da Mecânica. Eles abrem os laboratórios para os nossos alunos. A gente tem várias atividades também. É isso que eu acho que é bacana por a gente estar dentro da universidade e dentro de um campus grande como é o Centro Politécnico, né? Ao se formar, os alunos se deparam com o mercado de trabalho com oportunidades específicas e essenciais para a indústria petrolífera. Principalmente em setores mais operacionais e que são ofertadas geralmente em concursos. Existe bastante mercado de trabalho, porque é uma mão de obra bem importante que tem poucos cursos que suprem essa demanda. Então, como eu falei, refinaria, a gente tem ainda esse, digamos, entrave de ser por concurso, que as nossas refinarias, na sua maioria, são da Petrobras. Mas a parte de petroquímica, aí já abrange outras grandes empresas multinacionais ou empresas pequenas, empresas de lubrificante. E como eu falei, a parte de materiais poliméricos e as moldagens de polímeros, eles veem toda a parte teórica, a parte estrutural aqui. Então, eles conseguiriam trabalhar um infinito número de empresas nessas áreas. Tem algumas empresas que a gente ainda consegue trabalhar que não seja a base de concurso. Claro que o sonho é sempre conseguir um concurso na Petrobras, porque é o sonho de conseguir trabalhar lá. Mas tem também outras empresas, tem a Shell, a Rising, que são empresas que também trabalham com petróleo, que conseguiriam encaixar com o técnico. E até juntando um pouquinho, é que a maioria das pessoas que elas fazem o técnico, elas continuam na área de exatas. Então, já cria um currículo, sabe? Que é muito mais fácil da gente conseguir emprego nesses outros lugares. Eu até, por exemplo, eu saí do técnico em petróleo e fui para a engenharia química. Eu até brincava que era um petróleo dois, porque era só um jeito um pouquinho mais complicado de falar os processos que a gente tinha visto no técnico. O curso de petróleo e gás é muito precioso para a universidade, porque além da importância para a indústria brasileira, ele também integra jovens que acabam de sair do ensino fundamental na educação universitária. E tudo isso ainda no ensino médio. A gente tem alguns alunos que ao longo dessa trajetória, para o segundo, para o terceiro ano, se descobre não gostar tanto assim, não querer as engenharias. Eu acho que é uma contribuição que a gente faz também do aluno ir para a graduação, principalmente se ele vai em uma instituição pública, ele não abandonar depois lá na frente. Então, a gente sabe que o aluno que sai daqui ainda com o pensamento das engenharias, das tecnologias, a gente incentiva muito a vida acadêmica a continuar os estudos, essa possibilidade de continuar estudando. Então, eu acho muito interessante. Então, independente de, às vezes, achar que é muito difícil, não tem problema. Cada um faz o seu tempo. Muitos alunos terminam em quatro anos. Sim, a gente só não muda o curso para ele ser oficialmente em quatro anos, porque existe uma porcentagem pequena de alunos que são capazes de fazer um curso em três anos. Então, mas muitos fazem quatro anos com tranquilidade, o aprendizado é muito bom. Eu acho que tudo isso amplia tanto a mente deles que eles saem preparados para o mundo. A gente tem alunos fazendo graduação fora do Brasil, depois de sair daqui, e na USP, na Unicamp, vários. Então, assim, é bem bacana. Bem gratificante da nossa parte. O petróleo e gás é para quem gosta de química, de física, matemática, mas para quem também gosta de português, de filosofia, porque, assim, aqui é um ensino médio completasso e tem o plus das matérias técnicas. Então, assim, se você acha que gosta de química, vem. Se você acha que não gosta de química, vem. Assim, é para todo mundo, é muito bom. E foi aqui que eu encontrei o que eu queria fazer. E aí Obrigado.